A gente tá vendo aí no World Tour do Street Fighter as gangues que ficam andando por aí com caixa indo na cabeça para cobrir, né? Você pensa, da onde que os caras tiraram essa ideia de jirico? Aí isso aconteceu na Flórida, gente. Na Flórida. Maluco, ó. Postaram aí no Twitter. Foi agora, em junho, né? Maluco lá, ó. Foi assaltar a loja e quebrou ali com a caixa na cabeça. O cara aí era dos corvos ou era dos canários? Olha aí. Catou aí as paradas, derrubou a caixa, foi arrumar ali, mostrou a cara. Ah, infeliz! É burro que tem os caras lá de Metro City mesmo. Vocês verem, cara? Street Fighter 6 contando a realidade pra gente. Vamos lá continuar o jogo aqui, então? Que hoje a gente vai... Oh, eu acho que agora vai pro Fight, velho. Que, olha, a gente ficou um tempão aí procurando gente, andando pra lá e pra cá, vendo maluco atacando com Psycho Power. Uma doideira. Mas agora eu acho que rola, hein? Era aqui? Acho que agora vai ter... Fight! Será que está lá em cima? Finalmente, tá, né? Corvo, corvo. Passarinho! Olha que graça, mano. Vou tentar dar butina desses caras aqui, deixa eu ver. Execute 2V Reverso. 2 Reverso. Safeador. Opa. Isso aqui é contra-ataque. Como é que é reverso? É o Drive? Não é o Drive? Oh, morri! Nem vi que eu tava com pouca vida. Eu querendo fazer missão aí e morri. Ah, tô com 23, continue danos. Pô, isso aqui é difícil de fazer, ó. Os reversos são nele. Contra-ataque. Será que é isso? Deixa eu ver se contou. Não, não é. Reversal. Eu sei o Drive é reverso. Só que isso aqui eu mato, cara. É rodo isso aqui. Isso aqui. Não é também. Ah, será que vai? Reversal. Reversal. Dá isso aí. Dá reverso, mas não dá ataque. Eu consigo. Bate. Bate, desgrama. Oh. Caiu. Deu. Oh, maneiro. Essa técnica aí do DJ perfeita pra fazer reverso contra o oponente fraco. Deu o boi que a gente tinha, né? Tá. Nossa, que botina bonita. Solta o Plataforma Nem sei para onde eu estava indo Deixa eu ver aqui E agora eu estou indo ou estou voltando? Oh, caramba! Os caras me tiraram do rumo ali Acho que é para cá mesmo Na volta? Deixa eu ver Curva aqui, levei de novo Fala 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 Ah, aqui foi de onde eu vim, não é? Ai, socorro! Pra cá mesmo, caramba. Opa, quase caí ainda. Não, mas não tem caminho pra cá, ô. Pô, os caras me atrapalharam legal, hein? Eu perdi o rumo aqui de onde eu tava indo. É ali. Tem que subir, né? Espero que seja. Oh! É ali. Tem que subir, né? Errei tudo aqui. Ah, ok. Linda com ele aí. Você está bem. Lembra muito do Yakuza. É, o Yakuza tem várias fases aí que são pra subir nas... nas Rebimbocas aí, nos prédios e ir por... pegando caminho de um pra outro. Tem bastante essas sessões aí, não? O Zyakuza é confuso. Lá não é tão confuso, porque ele mira melhor do que a gente precisa ir, né? Oh, Ratio! A gente só consegue Hezusão, tá? Seu privilégio não funciona. O Zyakuza é difícil de julgar novamente para já vir. Lá está em sala de aula da América. Ele não pode esperar para a todos. Pagou dentro de junho de arquivo da América. Só pode andar comquarter no Panyol. Prérate do JP. Pegou agora. Posso chegar ali pra não pegar lugar em Jong Yea, Viggins. Viu host say. Estou vendo depois do dig. Estou vendo como é Vasco green, dos nossos discos e vovro. Deu o que? Eu até pensei Ah, o DJ matou ele E eu estirado no chão Escada, escada Ah, meu saco Sai, 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 sai Não tem como escapar não 5 de novo Nossa, deixou, ficou tudo lento aqui É, foi Cada esquina aqui é uma cacetada de gente Tem que dar a volta ali e... Opa! Passei! Lady Corvo! Ah, que menina da... Não pega! Não pega mesmo! Passei! 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 Não pega! Não pega! Passei! Não pega! Passei! Passei, Xun Li! Passei, Xun Li! Passei, Xun Li! Xun Li vem só de meme mesmo, né? Foi pra isso que você me deu o zap E mais um ainda Foi Peraí, eu tinha dito que o último da QM ia ser 2 mil pontos, eu acho que não é não, deixa eu ver aqui A gente já sabe para os próximos, né? 2.130 pontos para chegar no nível 20, do 19 para o 20 Aí faz as contas, é igual ponto pra caramba Quanto de experiência aí, aqui agora, hein? Será que vai vir tudo? Aqui nem tem mestre para me ajudar Aqui tá O que é isso? Porra! Gostei do salto. Oh, pegou ainda. Foi. Oh, valeu, Roberto. Curtiu o avatar. Pá, tô dando umas olhadas pra ver se não tô passando baú aí, porque ó, não quero voltar aqui nunca mais na minha vida. Um dinheirinho, dinheirinho e baú. Pepita de bronze, que porcaria. Chegamos! Caramba, velho, tô aqui no topo de tudo, hein? Olha aí, ó. Elisa tá aí. Oh. Parece que todo mundo das duas ruas, das duas equipes estão aqui. Eu luto por último do nosso lado. E do seu, o Thrasher? Oh, meu Deus. Ah, você vai fechar? Quero só ver como vai ser isso. Oh, sim! Beleza, hora de começar o show. Não importa quem vença, sem ressentimentos. Agora vamos ver quem vai representar Metro City. Ah, tá bom, vamos lá. Hora de lutar para decidir o representante de Metro City. Meu nome é Shuddy e vou garantir que tudo ocorra de forma correta e justa. Ah, tá. Agora me... Agora que começa o primeiro round. Mostra para ela, Skordos. Ixi, eu tô com a agulha do Blanca. Vamos lá. Eu tô não. Eu tô assistindo agora. O outro ali tá com o estilo decay? Ele parece que é genérico, né? Boa da minha. Na choquinha. Opa, olha, respondeu o drive ali, ó. Tá podendo. Comou, comou. Ah, jogou pra cima. Bolinha. Ah, combeira. Safada. Vai. É que atam, Damini. Fez pressão no canto ali. Pulou na bolinha. Rodaço. Foi, Damini. Fez o Uga. Tá bom. Primeiro é nosso. A vitória vai para Mad Gear. Xande na área. Para garantir o torneio. Quem vai levar o segundo round? O estilosíssimo. Os corvos ou Mad Gear, Malvadona. Para lá o Tang. Com o estilo da Chun-Li. Ó, o corvinho lá. Tá fazendo pressão com a faca. Controlando aí. Jogou coisa no chão. Só sabe jogar faca. Ai, se você sabe me dar magia. Ih, ó. O Chun-Li ali. O Chun-Li. Não sabe lidar com isso daí, não. Tá sem saber o que fazer ali no canto, ó. Ixi, pegou a área no ponto fraco dele. Eu não sei pular. Ah, o que é isso? É para cima, caralho. Nossa, tentou dar o drive impact do outro lado da tela. Levou a facada de novo. Puxa o porra dos infernos. Vai para cima, caralho. Ele foi queimar o pé ali, pô. Mano. O que é isso? Aquilo é isso? Vai. Ele dá a voadora ali no céu, velho. Ele não acerta ninguém. Aê. Acertou. Comba. Mata. Vai. Pézinho. Isso. Não. Isso. Agarra no ar. Boa. Aê. Aê. Boa. Achei que essa luta ia acabar nunca. Caralho, meu filho. Vamos lá. A vitória vai para Mad Gear. A batalha é para definir o representante de Metro City. Está esquetando. Vamos para o terceiro round. É a vez de Dan. Dan? Da infame gangue Mad Gear. Um cara que ninguém quer encontrar num beco. Dan vai depenar os corvos ou eles vão arrancar os olhos dele. Acabou o problema. O próximo nome do lado dos corvos sou eu mesma. Ué. Xande versus Dan. Pode crer. A deusa da vitória aqui vai cuidar de fazer a Mad Gear degringolar e sair da pista. Vamos ver o Dan. Depois falam que eu que jogo mal, hein? Meteu ali. Ixi. A Xande não... Esqueceu como é que aperta botão. Isso. Acertou um soco. Faquinha. Dan tentou dar o socão, mas não tinha armadura ali. Eu vou na cara. A outra aí está só na voadora e faquinha aérea. Ih, rapaz. Dan não está com nada aí, não. Sem assobiar para chamar a galera. Dan não sabe fazer nada. Socou o arco. Conseguiu acertar um chute e uma chave de fenda. Beleza. Correu. Deu socão aérea. Mais um chutão. Agora vai a Xande. De novo. O chão é fogo aí, né? O chão é lava. A guria não sabe dar um... Ela não sabe dar um ataque no chão. Um ataque no chão. Ela só pula. Pô, mas desse jeito aí se dá um perdeço também. Eu jogava ele lá de cima da estátua do Hagar. Isso aí é louco. Agora o Rudra. Oi, o estilo dele é lau sim. Cancela o projétil duas vezes. Acerte um Overdrive Art. Riga. Antes de começar, deixa eu só dizer uma coisa. Não dou a mínima para o placar final dessa batalha, mas se eu perder para você, eu não vou ter como dizer que eu sou representante da cidade. Igual a você, né? Ih, ou que eu vou virar o chefe da Madgear? Ui, deixa eu me arrumar aqui. A área cinza é o escambau. Só um de nós vai vencer aqui. É isso aí. Fair play, meu ovo. X1 aí. Eita, olha só. Estilo do Dalsinha aí. Eita. Massa achando o Dalsinha. Primeira vez que eu vejo o Dalsinha em ação aí. Não, não, não. O cara tá bom. Nossa. Não pegue nem a pau esse negócio! Pega! Como bonito, como formoso! Oh, maluco! E agora a cara pergunta, o que é um Overdrive Art? Os caras colocam os nomes esquisitos nas coisas, não sei. Chama de Super Especial EX. Derrote com Overdrive Art. Eu acho que Overdrive Art são Super, né? Super Art. Overdrive Art, eu acho que é o EX. Eu quero aquela pepita. Ah, assim vai. Depende muito da distância. Porra! Não tem, né? A magia do DJ é muito apelona. Cipar do Guilherme é mais, porque ela é rápida, né? Mas o DJ soltar duas aí é muita vantagem. Nesse modo, pelo menos. É! 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 Eu acho que é a primeira vez que eu perco por causa do Burnout. Eu entrei no Burnout lá e perdi todo aqui. Eu acho que é a primeira vez que eu perco por causa do Burnout. Ah, ele morreu. Eu achei que ele não ia morrer, filho de égua. Ela pode ter dado o IEX para ganhar a pepita de ouro. Ah, perdi uma grana preta aqui, hein? Droga, eu não acredito que perdi. Eu também não acredito que você perdeu. Era para você ter ficado vivo. Levar a última. IEX. Eu ia dar IEX na próxima. Bom, o homem tem que ter palavra. Quem vai representar Metro City é você. O homem tem que ter palavra? Qual é, chefe? O homem tem que ter palavra? Qual é, chefe? Você está dizendo que as minas não têm... Olha lá. Não tem... não tem que ter palavra? Tá, tá. Já entendi. O importante é a palavra dos corvos. Isso! Não tem que ter choros. Vamos dar a palavra. Põe mais por favor. Não, não tem que ter palavra. É. Não, não tem que ter iniciativa. O homem tem que ter acesso ao Ninha da Teu Minha. É. Vai! É! Sim, sim. Passe-se, não é? Ok. Fechou, fechou, fechou? Deixa eu falar com a Elisa aqui. Coitada, Elisa. Certamente não vou me esquecer disso tão cedo. Mulher rancorosa. Rancor aí, hein? Tá bom. Acho que vamos DTP mesmo, né? Minha mensagem. Tá ok. Mapa. Ok. Vamos lá. Ah, tem um... Deixa eu ver. Tá perto do ponto de ônibus isso aqui? Vamos lutar contra ele? Andorio Jr. 3. Eu não lutei contra o 2 ainda, né? Aqui é onde exatamente essa parte? Eu vou ver se tá fácil de achar, tá? Rapidão. Vamos pegar a habilidade do Luke ali também. Vamos lá, vamos lá. Estou com pressa não, né? ов, tá? É isso aí! É inimigo do Final Fight 2, aquela lá. Eu não me toquei também na primeira vez que eu vi ela. Parecer legal enquanto luta É boa parte da diversão Sabe como é? Então vou ensinar um golpe especial Para você se exibir com o estilo Guarde-o para quando for realmente necessário Sandblast Magia do Luke aí Ganhamos o golpezinho Vamos embora Ah, o Luke não tem moral ainda com a gente Vou fazer a luta do xarope ali do lado Daí, deixa eu ver para cá Está no fim do mundo aqui Para o outro lado Ah, é no prédio aqui Lá é meio embaçadinho de entrar Vamos ver Ah, esse drone Ah, não, não é esse drone que eu precisava pegar não Quebra-queixo Desce aqui Tinha que ter o role do Marvel vs Capcom, né? Para alcançar o bicho lá em cima Tá, o bicho O cara está aqui dentro Eu ainda acho que vai ter alguma missão aqui para dentro Mas sei lá A gente já tretou tanto com o gang Até agora não teve nesse estacionamento Talvez uma side Deve ser algo do tipo Porque não tem passagem para ir lá encontrar o cara Opa, será que é por cima? Será que eu alcanço ali? No spinning bird kick Está meio esquisito, mas vamos tentar Não, bateu na parede Tem entrado para o outro lado Um chapéuzinho, fedor aqui Como é que eu pego aqui? Dicione o modo pressão duas vezes na motoqueira Acho que eu já fiz isso Um foi Foi Não Foi uma vez só Ah, tinha pegado só o outro Ô lazarenta Vou dar mais um hit e ela morre Só que tem outro ali, né? Ô xarope do caramba Me atrapalhou Ah, morreu Vai, morre Deixa eu limpar aqui Pegar alguma só que é mais fácil E agarré que eu não devia ainda Difícilzinho essas missões aqui, viu? Uma foi Tá, agora dá Acabou muito rápido Caramba É, vou fazer de novo Eu não sei se eu peguei já esse item aqui Deixa eu dar uma olhada Não tem não Não tem chapéuzinho não Chapéuzinho fedor, é legal Não tem ela aqui de novo Tem que voltar outra hora É por ali, ó Só saída Então deve ter outro caminho pra entrar, né? Nesse estacionamento aqui Que eu não faço ideia de onde seja Mas vai ter que ficar pra depois agora, né? Opa, tinha ponto aqui Nem vi Ok, mais um ponto de viagem rápida Agora vamos lá pra Naischau Onde quer Naischau 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 Meu bem fofo tá cansado, hein? Doguinho veio dar o ar da graça Olha lá Opa Eu queria alguma coisa esse véio aqui Não queria? Deixa eu ver Pepita de ouro Dois Ah, tá Dois Arremesso de comando Não tem nenhum arremesso de comando Pra colocar Poxa, não era aqui, não? Cara, não era aqui Ah, lá na PQP Puta, aqui, pera Será que eu pego aquele drone algum dia? Vamos dar o PP pra lá Antes que alguém me pegue aqui, né? Sai da frente É onde eu ia ter que fazer a... A quest lá mesmo, né? Tem outros players nesse mundo? Como assim? Ainda tem que achar o caminho lá pra baixo Você tá falando dos jogadores do Street Fighter? Tem todos eles Ah Carinha Ah, diz que o maledeto lá do ponto de ônibus... Não, não, não era aqui Esse aqui é o cara que falou pra eu bater neles, né? Pode deixar comigo Não, não é aqui Não, não é aqui Não, não é aqui Poxa, mas já não tinha pego a missão? Não tinha pego a missão Não tinha pego a missão Por isso que não tinha marcado aquela hora Oh, mané Tá bom Você quer que a gente dê o fora? Não vai rolar não Esse lugar aqui é importante Quer ver que ele tá esperando também só pegar o ônibus? E a gente não vai dar mole de abrir mão dele Tá bom Tá bom Chocolate com pimenta Derrubo de 100 equipamentos na cabeça Ah, não, tem sim O que tá contando é... Dublanca Que eu tô usando Nossa Oh Ó Eu não quero morrer E eu também não quero usar item I3 Oh Pra que isso, né? Somos 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 Quero O que é que é? Tá bom. Ah, fala sério. Por que você não disse logo? É todo seu. Fica à vontade. Putz grila, viu? Agora eu tenho que comer aqui. Vou usar esses aqui que aumenta o gruto. Será que esse aqui não aumenta a vida? Ah, Blanca-chan. Eu achava que era presente isso aqui. Que causa redução de dano? Oxi. Não, não. Não, não. Não, não. Ok. Oh, louco! Os caras saíram, a bandidagem voltou na hora, hein? Quem diria? Eles estavam do nosso lado. Olha, eu queria muito ter te ajudado lá, viu? Não foi de propósito que eu tive aquela câimbra. Além do mais, tinha três deles lá. Eles tinham a maior cara feia. Preconceito, velho! Eu vou cancelar esse cara no Twitter. Eu vou contar pra todo mundo. Eu vou cancelar esse cara no Twitter. Eu vou contar pra todo mundo. E dava um medo... O que eu ia fazer? Dá uma olhada desse jeito. Escuta, eu vou deixar a estação de Rikisha pronta rapidinho, beleza? Tá aí. Mais um ponto aí. Cadê? Próxima vez eu tirar foto do cara, eu vou postar no Twitter. Ele tá ferrado. E aí? Eu vou cancelar! Eu vou cancelar! Agora vai? Vamos montar com essa roupa mesmo, né? Eu tinha colocado pra fazer essa quest, mas não terminei essa quest. Belberan de Metro City, você está com a Mad Gear. Eu te mando uma mensagem quando a sua luta estiver começando. Ô, louco! Fique esperando! Quando é que eu vou lutar? Vamos dar uma andadinha aqui pra ver se... É que agora... Oh, não. Tem a quest sim. Deixa eu ver pra onde que é aqui. É um homem forte ali. Vou pegar ele primeiro. Salve, Rafa Nu! Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Hum... Olha o curioso. Olha o curioso. Como é que passa ali? Tem um baúzinho ali também. Eu não tenho nenhum ponto pra subir aqui. Deve ter que dar uma volta do cão aqui pra chegar... Isso daqui! Vai, vamos lá. Deixa eu ver, gente. Nós temos vocês. Vamos lá. Qual é que está indo? Não, não. Fica certo. Tem um baixo. E aí? Tem um�Quom? Tem um baixo. Tem um baixo. Mas o cara está parecendo o Thor lá do Ragnarok. Entendo. A expressão nos seus olhos diz tudo. É o olhar de alguém que busca alcançar algo. Você quer me enfrentar para provar sua força, não é? Vamos lá! Vai ser um prazer lutar com você. O cara tem o estilo do DJ? O cara vai dar uma requebrada aí. Isso aí! Nossa, pesada demais as porradas dos caras. O cara está nível 60. O cara está nível 60. Me ajuda mais. O cara está nível 60. Já enche a vida para te chamar de novo. Eu vou lutar? Não fico olhando o nível dos caras, mas devia, né? Vocês viram o porquê. Tenso. Deixou usar uns doce aqui pra aumentar. Deixa eu ver. Reduz muito dano. Esse aqui enche um pouco de vida também, né? Aqui. Execute um combo. Vou fazer 10 mil, mas nem é pau que eu consegui fazer isso. Derrote usando o estilo do Guiri. Também não dá. Usando o estilo do JP. Minha nossa. Tudo que eu não tenho. E assim, não é só a vida dele que tá alta. O cara tá difícil também, viu? Tá respondendo bem. O quê? CPU não sabe lidar com magia dupla? Tá certo isso, produção? Não consegui meter o bigode nele agora. Acabou. Acabou. É tetra. É de ventre. Ah! Tá no jogo é pra usar, caramba! Aí, Anderson. Um abraço pra você também, seu lindo. Uhul! 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 Olha o tal do foobão, hein? Tirou nada, velho. Tá bom. Cara, quando consegue entrosar com a CPU, assim, pra fazer essas coisas, fica lindo, viu? Eu vou apelar sem dó, nível 60, dane-se! Vou chamar a Kemi pra cima, vou tentar tirar mais um pouco de vida, errei, acho que não pega, né? Eu vou apelar, né? Boa, foi! Kemi que deitou, Kemi só ajudou, só ajudou. Hum... Aceite algumas palavras de sabedoria, lutar é algo simples, afinal de contas o êxito no combate significa atacar sem hesitação. Lembre-se disso também, o caminho de quem luta não tem fim, cada passo rumo à maestria oferece uma nova visão. A interpretação das minhas palavras Fica a seu cargo Adeus Alguém entendeu Falta pouco Falta pouco pra pegar nível com a Kemi O nível 20 Falaram ali que as roupas são armaduras também Sim, eu cheguei a mexer em algumas lá Ah, preguiça mexendo nesses negócios Na grosseria mesmo Eu tô usando a roupa do Blanca, né Como armadura que dá Coisa mesmo Porque é a mais forte que eu achei até agora Aí, essa camiseta aí é só estética, né Mas eu dei uma Coloquei um pouquinho de atributo no Blanca lá Mas não muito Olha o doguinho, olha o dog caramelo E aí, caramelo Ah, é Oxe, acertei a tia ali Vai pra falar com o coisinha aqui Ah, a coisinha, né Ah, Kalima disse que pode encontrar você É só ir pro lugar marcado no seu mapa depois daqui, beleza? Abri o capítulo 12 Do nada Deixa eu ver, tem um no chão ali, estirado O que você acha da vítima aqui? Eu sou o detetive Aliás, estou investigando esse sujeito Hoje ele não deu sorte mesmo Vou te falar Esse caso não vai ser moleza Não consigo nem identificar a vítima E aí, intrigante, não é? Então me ajude a interrogar as pessoas Com dois detetives No caso, vamos chegar ao fundo dessa história logo, logo Dinheiro Som essa no chão Que fala Diz público Do nada Por favor, sua sobre susceptible Um sonho Inferno Oh Agora eu vou te dar Não dá pra mostrar mas neighborhood Não dá pra unidade Não dá pra iletar Isto é hora Você vai ter Mais uma mídia E. Ah! Esse é do time Globolixo! Ah! Ele falou que era para interrogar o pessoal, mas não participado do pessoal. Talvez tem uma aberta aí nas... opa. Iche! Agora sim, no final daquela ponte lá. Olha o dronezinho. Talvez tenha aberto o... Pontinho, né? pra fazer? Vamos fazendo conforme encontrar. Deixa eu dar a volta aqui. Postador neon? Neon? O que que é isso, meu? Sempre pega. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Ah, bom. Oh, louco. Os caras estão abusando aqui, hein? Derrote em 20 segundos ou menos. Já era, né? A minha barra de vida está quase chegando no limite aqui. Será que tem limite de experiência também que a gente pode fazer? A minha barra de vida está quase chegando no limite aqui. A resistência? Ah, eu não sei nada sobre isso. Sou só uma pobre idosa. No meu tempo, sim, eu era linda. Acredito? Acredito? Toma graça também. Oh, você também toma graça. Oh, pego! Obrigado, né? É muito gentileza sua, meu bem. Gente, você saiu do seu caminho só pra vir falar comigo? Ah, verdade. Me mandaram dar isso pra próxima alma boa que viesse me fazer uma visitinha. Espero que você apareça aqui de novo, meu bem. Nota incitando uma nova visita à ponte ferroviária à noite. O esmero na letra sugere que foi escrita por uma alma gentil e cuidadosa. Hum, que bonitinha ela. Olha lá! Bonita pra caralho! Ele errou fora. Dá pra lutar, a gente luta, né? Vamos perder essa. Deixa eu ver o que tem aqui. Acredito que eu ensina a porta, não tenho a porta. Deixa eu ver o que tem aqui. Já que ele fique aqui, parece que é mesmo que você tem um crime aqui. Já que ele fique aqui, deixa eu ver o que tem aqui. Tá bom, assim. Não, não tem que ver o que tem. Pode mais para falar. Você não esquece. Não tem para falar. Não tem para fazer a voz. Não tem para falar. Pode mais para falar. É uma boa. Olha aqui. É bastante cara. Então, foi um. Mas que saco! Foi! Porra, me arrependi de ir lutar com a véia, hein? Ó, pauleira pra caramba! Fábio Pereira, obrigado pelo resumo em oito meses com a gente! Valeu, seu lindo! Use experiência do estilo de outros mestres. Cheguei no máximo? Cheguei no máximo! Experiência do estilo ganha por estilo que você maximizou. Pode ser alocada em outro estilo de mestre que não seja no ranking máximo. Ah, tá. Então eu posso ficar jogando num estilo só e pegar a experiência e mandar pra outro. Interessante! Eu ganhei um pouquinho aqui a mais com a Kemi, né? Chegamos! Finalmente! Mas eu vou pra lá agora. Deixa eu ver. Eu fiz aqui, eu vou ter que ir pra noite aqui, né? Vamos pra lá agora mesmo! Só que eu não sei se eu tenho as três barras. Eu não abri isso daí ainda. Colocar a roupinha e visitar a Kemi. Não sei se eu abro a terceira barra quando eu pego pela primeira vez, especial, né? Não sei como é que vai ser, não, mas... Kemi! 100% agora, hein? Puxa. Muito bem! Hora de sua próxima missão! Ixi! Oh? E não, não será qualquer relação com gatos dessa vez. O alvo é uma pessoa. Ela é muito cuidadosa e raramente aparece em público. Tente enfrentar alguns dos capangas primeiro. Crie uma distração. Vou analisar a atividade do alvo daqui. Quando terminar a localização dele, eu aviso. Entendeu? Maravilha! Conto com você! Claro que não ia ser fácil assim, né? Onde que tá essa missão dela? Tá. Eu vou mudar já o estilo, então, tá? E a gente pegou o máximo. Finalmente vamos mudar o mestre aqui. O que é que vai ser agora? A gente tem a Chun-Li já tá com... Um ranking... Deixa eu mostrar aqui. A Chun-Li foi a primeira que eu comecei a farmar. Ela tá no 13 já. Já tá com um pouquinho, né? O... A Marisa também é a segunda, que tá maior. Também eu joguei um pouquinho com ela. Depois eu fiquei trocando, trocando, trocando. Eu não tô tentado, sabe, aqui? Pegar o Honda. O estilo do Honda aqui. Porque eu preciso de agarrão... É... Agarrão de comando. E com certeza vai sair alguns dele. Bem rápido. É com esse que eu vou? Samba até cair no chão? Vamos lá de rondão, então. Agora vamos montar aqui os... Bom, primeiro eu vou querer aqui especial... Eu tava usando o Guilho e tava legal, mas vamos mudar agora, né? Vamos mudar tudo, hein? Vamos mudar 100% aqui. Vou colocar o especial de magia do Luke. Ou... Esse eu só tenho, esse mesmo. Vou colocar o outro. Ah, não. Da... Da Kemi é ruim de eu usar, né? Aqui no World Tour. Tá bom. Soquinhos. Beleza. Aqui é no Spike, não. Qual vai ser o ataque de Rory? Ah, ela tem... Eu acho que ela tinha o 2 pra baixo, que eu nem tava usando, hein? Tá. Porquinho eu quero. Porquinho eu quero. Não, vou de bolinha do Blanco. Só de raiva. Beleza. Nossa, será que dá pra combar o chutinho da Shulik com o soquinho do Honda? Vou tentar, hein? Vou deixar aqui. Spin Bird Kick. Vamos tirar. Vamos tirar. Tá na hora de... De mudar. Vamos de Flash Kick. Eu usei demais aquele combo lá, mas... Agora tá aqui de Rory's. A gente tem um do Luke. Falantes. Eu acho que dá pra ir de Falantes, né? Eu já tenho o... Facão do Guilherme diante aéreo. Então, beleza. Dá pra colocar a habilidade aqui agora. Agora... É isso mesmo. Dá pra comprar todas agora, parece. Não. Tá botando... Não dá, não. Ok. Então, estamos com um novo setup aí. Mudei tudo. Fiz uma bagunçona. Vai demorar pra eu me acostumar com ele. Mas é, é isso aí. Onde será que tá essa missão, caramba? Metrocite é a noite. Eu tenho que esmagar os caras em 10 vezes lá. Tá bom. Vamos pra lá. Passa a beat que tá perto lá dos lances. Até hoje eu não entendo por que chamam esse golpe de facão. Tava falando do facão do Guilherme. Imagina, então, quem chama de Gillette. Eu sou o que chamam de Gillette. Você chama como? Flash Kick é faia. Summersault também, né? Aê, tá facinho. Sai barando da área. Ech, nível 4, velho. Serião mesmo? Dois Spinny Bird Kick aqui, ele já quase mato, cara. Deixa eu ver aqui. Cancel e projeto desse oponente. Eu tô com magia de quem? Eu tô com magia de quem? Começou. Acho que eu não peguei magia de ninguém, velho. Eu tô sem magia. Que legal, né? Tá bom. Vamos lá fazer uma arrumação e colocar uma magia. Pera lá. Sem magia tem alguma... Se dá pra jogar sem magia. Não é que não dá pra jogar sem magia. Só que daí tem algumas... Algumas coisas que não dá pra fazer, né? Tá, eu vou colocar o... Magia do Guilherme aqui. Magia não, não quero. Vou trocar o pezinho da Chun-Li. Eu vou colocar outra magia aqui. Vamos ver. O que que eu tenho na meia-lua? Tenho o... O Hadouken do Ryu. O Hadouken do Ryu é meio pai, assim. Não tem a... O Denshi, né? Não dá... Chun-Li? Vai, do Ryu. Outro aqui. Eu tenho que derrotar 10 dos... O Dandango aí. Putz, pior que era um sete, hein? O Hadouken do Ryu. 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 Vai ser magia mesmo. Então, só que tem uns lances aí que não dá pra fazer. Tipo esse aqui, que eu anular o... Os caras não querem lutar contra mim. Ah, tá. É por isso que eles ficam assim. É porque eles não querem lutar contra mim. Agora entendi. Ô, caramba. Cadê o... Vou ler aqui. Eu chamo de facão aí a magia do Gilly também, né? Cancelar de projet... Nossa, eu tenho que cancelar projetos, cara. Como que eu vou cancelar se eles morrem com um só? Deu um. Ó, não dá. Eu ainda erro, Zarradu? Será que tem outra forma de cancelar? Se eu der perto, funciona? Não. Se eu dar um impact, ele morre também. Acerta e morre. É, tem que cancelar da magia mesmo. Tem uns negócios lá pra... Nerfar, né? Mas eu não sei se funciona muito nesse caso não, porque já tá muito forte. Deixa eu ver quantos foram. Foram cinco. Onde vai ter mais, hein? Vamos dar um rolezinho aí. Por um rolezinho. O que tem outro? O que é? O que é? Bloqueia ataques do oponente por 10 segundos. Posso não deixar ela me atacar? Acho que é mais fácil. Como é que eu ia saber que ela ia me atacar aí embaixo? É assim só? Ah, voadora é rasteira? Ah, tá. Hum, é bem! A impressão minha atrás ali da roupa dela, do macacão dela, está escrito Trial, bem no Copsis. Missãozinha de tutorial. Nossa, não acaba isso não, hein? Mais dois doidos aqui. Pior que eu tenho que bater mesmo para começar a luta, porque eles não vêm para cima. Ah, isso aqui não deu nada! Ajustado! Vindo! Ih, Ih, Ih. Nem apertei direito o botão do estilo do Blanco ainda. Eu tinha jogado um pouquinho antes, né, com ele? Qual é? T-Tanma! Fala! 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 Fala, eu peço! Fala, eu peço! Fala! Aí você acerta a Master ali, você tem força para matar, mata e já acaba com o negócio, né? Corре! Ah! Ah! chau! Agora você coloca ainhada saúde para hospitalistas própria e arm conjunto com outros jogadores éénanni room. E clareada saúde uma área профессional. Embry! L Conference untuk di cárcrata! Obrigado! Entrarei! Achim! Estou louco! Imagina se eu estivesse casado, hein? Segue a parada. Ora! Alguém aí está ficando famoso. Às vezes, as notícias te alcançam. Goste você ou não, especialmente quando são boatos sobre lutadores durões que sabem qual é... Passou. Hoje, eu sou o caminho da parada. Logo, os boatos começam a caminhar também. Quando vocês forem, ninguém sabe mais O que é fato ou ficção? A solução fica ainda mais forte. Assim ninguém vai duvidar de você. Que você é a parada mais real de todas. Retsu, tá bom? Então a gente tem que ir lá pra perto do prédio da... Onde que é mesmo? Apareceu aqui nem, né? Tem um... É perto aqui, não era? Não, aqui é o... Será que é desse prédio que ela tá falando? Tinha uns rolezinhos aqui. Ah, não quero mais vocês, não. Só de boa. Isso aqui é pra eu ficar andando aí, né? Procurando. Prédio da... Pô, que sacanagem, velho. Nem coloca lá certinho onde que é o ponto. Ó, o Manuel. Foi pro céu. Policial Manuel. Tá, esse aqui era um dos prédios, né? Que era o que tava em construção. Só que daí tinha um outro. Não sei qual que é. Pelo menos ninguém tava me incomodando aqui, né? Ok, me tem a dó de mim. Ah, aqui, ó. Ao redor do prédio da Seer. É. Aqui, ó. É em construção. Ó, o clube da luta ali. Lute comigo. Tá na hora da gente acertar as contas de verdade. Vou te esperar de dia em Naixau, na Ponte Ferroviária. Prepare-se bem. Dê dia. Esqueci disso. Ô, porcaria. Esse aqui é o que eu esqueço. Não dá o negócio. Olha só. É Dê dia! Dê a missão. Explica o que a missão faz. Vamos lembrar disso. Dê a missão. Você acha que é possível que a Capcom libere a customização do personagem pra rank? Eu duvido. Pode ser que eles façam um rank pra batalha de Avatar. Ô, porcaria. Que tem pouca gente jogando, né? Às vezes eu entro lá pra jogar na batalha de Avatar. Leva um tempinho aí pra encontrar gente jogando. Ah! Quase. Fui atropelado. Não vou deixar... Não vou derrubar. É esse aqui? Estilo da Yuri? Execute o como? Causa cinco mil, tá bom? Agora a gente vai aprender a falar... A bater um pouco com o rondo aí. Quem é você? Ah, então foi você que acabou com meus subordinados. Eu estava esperando um grupo, mas mandaram só uma pessoa para se infiltrar, não foi? Que plano ousado foi ordem da Kemi? Não é surpresa. Digamos que eu e ela nos conhecemos. Não importa. Eu só preciso te dar uma surra e resolver isso. Lá para o final da Kemi, ele está com o estilo da Judy. Que fofo, que graça. Que estilo! Ai, pera aí. Pera aí, estou aprendendo. Ok, socorro! Hum, hum, hum. Eu vou te ajudar bem. Ok, não se esqueça. Ok, não se esqueça. Eu vou te dar uma surpresa. Hum. Bom, eu aprendi essa. Se isso tem a ver com você sabe o quê, eu vou ficar longe da história toda. Mas eu tenho que admitir, Você foi bem, foi muito bem para alguém ainda em treinamento. Acho que isso é mérito da sua professora. Dê meus cumprimentos a Kemi. Missão completa. Eu tenho que dar uma surpresa. Não sei o que você está esperando. Bem, não é, eu acho que eu deveria esperar. Olha eu... R$ 4. Tenho um minuto em treinamento. Eu acho que não vou ser mais uma surpresa. Maravilhoso. Não sei o que eu vou abrir. Não sei o que você poderia ter. Não sei o que eu vou abrir. Cuidado, não sei o que eu estou aqui. Tinto muito mais e o que você está dentro de novo em treinamento. Coelho que eu vou colocar em torno. De novo, senhor! Legal isso! Isso aqui está me enverte. Não sei o que ele está quente. Não sei se você. Ou seja, por isso? Não, ou seja, por isso? Esse é o quê? Você pode ter que fixar. Você pode ter que fazer uma pequena coisa. A gente vai ter que mudar a vida do meu auxílio. E eu acho que o melhor que é que eu vou te fazer. Você pode ter que fazer a sua visão arrumada? Você pode ter que fazer uma coisa boa. A gente vai conhecer que ela está bem? Você pode ter que ter que ter uma coisa boa. Eu não ensino gente sem potencial. Clear! Hã? O que é? Quer uma sessão de treino, então? Tem que ser um exercício de combate real. Agora vai! Quem me leva oito? O que é? Quem me leva o 26. Atenção do seu. Nossa, cara, que esquisito. Sair da Kemi pro Honda, mano. Vocês não tem noção. Ai, levei com força agora, hein? Ai, ui, ai. Olha lá, olha lá, olha lá. Uhul! É isso que eu quero! Tô dando muito dano nela, hein? Creu. Cara, tá difícil. Vai demorar um pouco pra pegar o jeito aqui. Tô dando muito dano nela, hein? Mas eu acho que a diversão é essa, pô. Nossa! Eu adoro jogo de luta e é por causa disso daí. Pra não se divertir, aprender a jogar com o personagem novo, fazer a sarofada e tal. Por isso que eu adoro jogo de luta. Oh, não! Eu ia ficar de cara se isso daí pegasse e eu um tempo ou jogando com ela sem saber disso. Desculpa! Olha só! Isso aqui dá pra empurrar e agarrar depois. Entendi. Ah! Eu não tô... Não, eu tô com o especial da Chun-Li. Não, eu não tô com o especial da Chun-Li. Eu tô com o especial da Kemi. Oh! Ah! Nossa! Não se acomode, o único jeito é treinar. O que é isso? Tem que combar com alguma coisa, tem que ver com o que? Não é como. Talvez isso. Tem que combar com alguma coisa. 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 Declaro que seu treinamento terminou. Hora de ganhar experiência em combates reais. Em frente a situações de todo tipo, aprimore sua técnica. Maestria! Uh, tem filminho, Ataque os Fulminantes. Ah, rapaz, tem filminho, que lindo. Uh, The Silent Killer. Era ou não era a Killer B? Não é que eu não me ensinei a ideia, mas eu vi a pensar. Cadê? 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 Finalmente o especial de nível 3, que eu não... Tá bom, faltou... Eu tenho que abrir! Como é que abre esse negócio? Deixa eu ver aqui. Aumenta a capacidade da barra SA em 1. Ah! Preciso disso aqui! É essa, né? Super Night é essa. Eu vou precisar disso aqui! Tem que pegar tudo aqui primeiro, né? É isso mesmo. Vamos lá! 9! 9 experiência! Eu tenho que subir um monte de nível ainda para pegar esse negócio! Ah! Tá bom, mas abriu! Só não posso usar, mas eu abri! Tá, deixa eu ver aqui o que é que ele quer agora. Pensando bem, não tenho notícias suas com tanta frequência. Quer dizer, não que haja algo de errado nisso. Afinal, notícia nenhuma é notícia... Notícia nenhuma é notícia boa, não é? De certa forma. Bem, vamos lá! Mostre tudo o que você aprendeu do calor dos combates reais. Oxi! Tá querendo lutar de novo? Tá bom, minha filha! Não nego... Não nego pau pra você... Opa! Nº 65 Agora é o... O problema aqui! Nº 65 Nº 65 Nº 65 Pena mais uma vez! Quermin mim bate mais uma vez! Hahahaha! Noooo! Hahahaha! Veio, isso eles fizeram da maldade, mano. Eles fizeram da maldade aquilo! Fizeram da maldade! Não tem como, velho. Não tem como. Não tem como. Aquilo eles fizeram da maldade. Putz, Hadouken e Facão é muito esquisito de jogar. Até porque eles sabiam o que faziam lá. Cara, não vou ganhar dela, mas nem ferrando. Olha o tantinho de dano que eu dei. Será que dá para aprimorar alguma coisa das armas? Não se acomode. Primeiro... Tá bom, tá bom. Não vai ser hoje.